Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, André Valadão, dispara. Ninguém pode impedir a igreja de falar a verdade. Em uma ministração, o pastor pregou sobre o tema, é pecado ou não é? E citou vários pecados com base na bíblia. Em uma pregação no último domingo, dia 13, na igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América, o pastor André Valadão, líder da igreja, pregou sobre o tema, é pecado ou não é? Com o objetivo de esclarecer aos membros da igreja e aos fiéis que acompanhavam sua ministração quanto ao que a bíblia ensina a respeito do assunto. No início, ele disse, A vida daquele que ama Jesus e que quer viver para Jesus e caminhar com Jesus e para Jesus tem uma só perspectiva, alvo e direção. Jesus é tudo, o centro, o núcleo, a base e o meu fundamento, disse André em sua introdução. Segundo o pastor, a palavra de Deus ensina que pecado é errar o alvo, além disso é fracassar na caminhada com Cristo Jesus. Ele disse que a igreja não tem falado o que é pecado e que cada um, atualmente, tem definido em si mesmo se algo é pecado ou não é. Não é opinião de ninguém, não é um conselho de alguém, é algo que eu quero ler para todos vocês e que tem mais de dois mil anos de idade. Eu vou apontar para você vários pecados que não sou eu que estou dizendo, mas está na bíblia. Eu só vou ler a bíblia para a gente entender isso e a falta de interpretação é, sem dúvida, uma das maiores falhas dos nossos dias. A gente lê, mas não entende. A gente lembra, não entende, disse André. O primeiro pecado citado por ele está em Tiago 4.7 Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Segundo o pastor, se alguém tem uma coisa boa para fazer, uma atitude boa em relação a algo ou alguém, se essa pessoa não faz, está cometendo um pecado. Ah, eu não vou fazer porque eu não quero. Eu não vou fazer porque eu não acho. Se você sabe que você poderia fazer o bem em relação àquilo e não faz, e não sou eu que estou dizendo, está na bíblia. É pecado. Ah, mas eu decido o que eu quero. Não, se você quer decidir o que você quer, Jesus não é o seu senhor. Jesus não é o senhor da sua vida. Se Jesus é o senhor da sua vida, você não faz o que você quer. Você sabe que tem algo bom que você pode fazer e se você não faz, ele está dizendo, pecou, tem que se arrepender. E pecado faz isso, disse André Valadão. André prossegue citando Tiago 4.4 Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. De acordo com André, se alguém escolhe o mundo ao invés do reino de Deus, também está cometendo pecado. O líder da Lagoinha em Orlando segue citando alguns pecados descritos na Bíblia. Com base em 1 Coríntios, capítulo 6, André cita vários pecados. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem fake news, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que querem viver debaixo da lei de Deus, debaixo dos princípios da fé, e que não negociam realidades, e que estão constantemente em uma vida de arrependimento. O reino de Deus é para quem quer mudança de vida, disse o pastor. Em outra parte da sua ministração, o pastor André citou o livro de Romanos, capítulo 1, para lembrar aos fiéis sobre o que a Bíblia fala a respeito do pecado sexual, inclusive a homossexualidade. André voltou a afirmar que a igreja não tem falado o que realmente é pecado, e como resultado, as pessoas têm interpretado o pecado de acordo com o que acham certo. O líder cristão disse aos fiéis que a Constituição Brasileira garante o direito de culto, ou seja, cada igreja tem o seu direito constitucional de culto, um lugar que tem leis, usos, costumes e princípios. Diante dessa informação, André disparou. Nós que entendemos o Evangelho, não podemos nos calar, ninguém pode nos impedir de falar a verdade, é um direito que temos, é o princípio da palavra de Deus, e ponto final, ninguém vai mudar o equilíbrio da igreja, ninguém vai mudar a coluna vertebral da igreja, ela tem um princípio, pastores, e eu me incluo nisso, é hora da gente falar o que é pecado, e o que não é, e se você não concorda, dá licença, porque no lugar do culto, que nós prestamos, pecado é pecado, não é pecado, não é pecado, disse ele, o pastor citou exemplos de pecados, que são considerados graves, imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato, e ocultismo, ele também citou, alguns atos, que não são considerados pecados, são eles, fazer tatuagens, usar brinco, bater palmas em culto, ver televisão, tomar bebida alcoólica, desde que não se embriague, e nem comer açúcar, xalão galera, eu vou deixar o link, da pregação do pastor André, aqui nos comentários, desse vídeo, e depois você assista lá, completo, xalão galera, fica de olho no canal, que logo logo, a gente está voltando, com mais notícias, do mundo gospel, religioso, e alguma notícia, relevante para o momento, tchau, tchau, Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma